Ó, ó, de bares em bares aliviando o estresse Afogando minhas mágoas numa garrafa de Jack Fazendo fumaça não é por moda, é por vício Cê tá me fazendo bem, então deixa eu me acabar Pois pago tudo que consumo, pau no cu dos bicos Que fica só descanteio querendo fofocar Ó, de doses em doses, ingerindo, diluindo os B.O. Às vezes evito companhia, pois me sinto melhor Se até Jesus foi vendido por algumas moedas Imagina, eu tô fodido, vão me deixar na merda Eu sigo assim, um leão podia dergolar de nós na luta Se eu cair, vários vão sorrir cambada de filho da puta As adversidades me tornaram cada vez mais forte Quem me protege nunca dorme, tô ligeiro com os botes Filme e forte Aumenta o som das nave que os grave correspondem Então bota as placas pra vibrar Quem mandou pousar e frisar no nosso bonde Agora liga e pede pra multar Aumenta o som das nave que os grave correspondem Então bota as placas pra vibrar Quem mandou pousar e frisar no nosso bonde Agora liga e pede pra multar Aumenta o som das nave que os grave correspondem Aumenta o som das navegrafo Aumenta o somBA Aumenta o som das navegrafo Aumenta o som dos exhaustos Aumenta o som das navegrafo Completamente Aumenta o som spacan Aumenta o som da scaffold spirito Que Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto